Hoje estou aqui, eu vim pra decidir Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui, você tem que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero seu amor de corpo inteiro Amor melhor que o meu, verdadeiro Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Hoje estou aqui, eu vim pra decidir Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui, você tem que decidir Cansei de ter você pela metade Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Toma cuidado A vida muda o jogo de repente Toma juízo Ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma juízo Eu vou tirar você da minha vida Vamos lá Vamos lá Vá 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 Música Menina, vem ficar comigo Os momentos de você que eu preciso O seu amor me faz tão bem Mas a distância diz que você não vem Vou buscar Você, meu céu azul Nós dois é só Menina, vem ficar comigo Os momentos de você que eu preciso O seu amor me faz tão bem Mas a distância diz que você não vem Vou buscar Você, meu céu azul Nós dois é só É só As dois é só É só As dois é só Música 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 Fazia um dia bonito Quando ela chegou Música Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Música Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito O amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Música Mais um dia sem motivos Ela me falou Música Vou embora desta casa E do seu amor Música Música Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Música Música O teu pano e sua casa Foi que eu fiquei Música Música Fazia um dia tão triste Quando ela partiu Música Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Vai onde o vento quer Música Me enganei quando dizia Música Tem uma mulher Música Música Fazia um dia bonito Quando ela chegou Música Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Música Música Fazia um dia bonito Música Quando ela chegou Música Era uma tarde tão triste Música Quando ela partiu Música Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava O meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combinava com a gente Música Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pinhão De ouvir moda Meu violão Não deixo não Não deixo não Deixar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Música Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava O meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combinava com a gente Não combinava com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pinhão De ouvir moda Meu violão Não deixo não Não deixo não Deixar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ouvir moda Meu violão Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Não deixo não Não deixo nem Não deixo não Mas é só É só que não Deixar que é Não deixo não Não deixo não Não deixo não Deixar que não Ou seja Esta noite eu perdi o sono Pensando em você Volei na cama a noite inteira Com saudades de você Fiquei numa de preta nada Esperando você voltar Deixei a minha porta aberta, amor Pra você voltar Larga tudo e vem correndo Traga seu amor pra mim Na solidão desta casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo Traga seu amor pra mim Na solidão desta casa, amor Não quero mais viver sozinho Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Pensando em você Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo Não quero mais viver sozinho Traga seu amor pra mim Traga seu amor pra mim Na solidão desta casa, amor Não quero mais viver sozinho 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 mudançando O sereno já caiu Cai, sereno, cai Siriri tá pra chegar Cai, sereno, cai Vou cantar aqui de novo, cai, sereno, cai Pra galera delirar, cai, oi, cai, sereno, cai Tocador desse pecuado, cai, sereno, cai Merece comer galinha, cai, sereno, cai Um franguinha rocheado, cai, sereno, cai Bem no fundo da cozinha, cai, oi, cai, sereno, cai Você diz que eu sou pobre, cai, sereno, cai Baila em casa pra você ver, cai, sereno, cai Eu tenho nota de cem mil, cai, sereno, cai Pra forrar cama pra você, cai, oi, cai, sereno, cai Eu plantei cana caiana, cai, sereno, cai Pra chupar de gome em gome, cai, sereno, cai Quem tiver amor firme, cai, sereno, cai Segura, senão eu tomo, cai, oi, cai, oi, cai, sereno, cai Eu vou dar minha despedida, cai, sereno, cai Na folha do bambu lascado, cai, sereno, cai Não tenho um artista bom, cai, sereno, cai Igual Demi dos tecuado, oi, cai, oi, cai, sereno, cai Oi, oi, cai, sereno, cai Oi, cai, sereno, cai Oi, oi, cai, sereno, cai Pra que tentar fugir, pra longe de mim Pra que tentar seguir, ter outra direção Pra que deletar, meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar, do seu coração Sei que ainda sou, o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou, chorou Assim como eu chorei, sofri, ainda sofro Cada vez que ouço, o seu nome, amor Não vou negar, não vou mentir Pois o amor que eu sinto, não dá pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance De ficar pra sempre, aqui perto de mim Não vou negar, não vou mentir Pois o amor que eu sinto, não dá pra fingir Não dá, por isso eu te peço, só mais uma chance De ficar pra sempre, aqui perto de mim Pra que tentar fugir, pra longe de mim Pra que tentar seguir, em outra direção Pra que deletar, meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar, do seu coração Sei que ainda sou, o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou, chorou Assim como eu chorei, sofri, ainda sofro Cada vez que ouço, o seu nome, amor Não vou negar, não vou mentir Pois o amor que eu sinto, não dá pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance De ficar pra sempre, aqui perto de mim Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que eu sinto, não dá pra fingir Não dá, por isso eu te peço Só mais uma chance, de ficar pra sempre Aqui perto de mim Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que eu sinto, não dá pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance De ficar pra sempre, aqui perto de mim E igual E igual Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.